Dom Antônio Vilar presidiu missa na paróquia Santo Antônio de Lisboa. A diocese de São José do Rio Preto tem cinco paróquias dedicadas ao Santo Doutor da Igreja. A reportagem é de Rosana Carvalho. Dom Vilar destaca o porquê Santo Antônio, Doutor da Igreja, é tão reverenciado. O exemplo de vida que ele foi nas pregações, um grande pregador, e dizendo sempre da prática da caridade mais do que dos discursos, então é um exemplo muito grande, tanto assim que morrendo em 1251, ele foi canonizado logo no ano seguinte. Então é um santo que impressionou muito a história da igreja. Dom Vilar presidiu missa na paróquia Santo Antônio de Lisboa. Santa missa foi concelebrada pelo padre Rafael Henrique. Tenho certeza que não só no Brasil, mas no mundo todo, é um dos santos mais conhecidos. Pregador da palavra, homem da caridade, santo casamenteiro. Então tudo isso agrega nessa devoção e a gente vai reconhecendo as virtudes de Santo Antônio, aderindo como devotos e devotas dele. Durante toda a celebração, Dom Vilar, que também leva Antônio no nome, destacou a caridade e o exemplo de vida de Santo Antônio, pedindo a intercessão do santo para o cuidado da família e os mais necessitados. Santo Antônio, como exemplo de vida, é a caridade. Ele deixou claro que o que é a marca registrada do cristão deve ser sempre a caridade para com todos, especialmente com os mais necessitados. Santo Antônio costumava dar pão aos empobrecidos e eles conseguiam milagres por meio do alimento. Hoje, muitas pessoas vêm à missa em busca do pão de Santo Antônio. O pão abençoado, para os devotos, significa partilha, representa fartura para quem coloca junto aos alimentos. Maria Dolores, de 87 anos, vem à missa desde que era criança. Ela ressalta que vem buscar não só o pãozinho abençoado, quanto agradecer. No último dia 10, ela completou 63 anos de casada. E o marido veio, segundo ela, graças ao santo casamenteiro. Mas quando solteiro, eu sempre pedia para o Santo Antônio, eu queria roubar o marido que desse certo, não assim. E ele me deu graças a Deus. A graça para mim é o sacramento do matrimônio. Então, depois de um bom tempo, três anos de namoro, três medalhas encontradas no bolo de Santo Antônio, veio o tão sonhado pedido e a gente se casa agora no final do ano. É uma alegria para mim, finalmente, receber esse sacramento vindo da Igreja Católica. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.